No serviço de alto-falante No borro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alerta na favela inteira Como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pode ser de uma vez com esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa história é a raiz É a madeira Nós é o morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha Ele malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo E faz o discurso profundo Ele quer ver o fim da favela Está nascendo um novo líder No borro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No borro do pau da bandeira No borro do pau da bandeira No borro do pau da bandeira Quem quiser o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Como eu queria que você me alangueira Que existisse outro Zé do Caroço Caroço Pra dizer de uma vez com esse moço Cada um novo ex-colosso Nossa história é raiz É a bandeira Mas é o borro do pau da bandeira De uma feliz avião verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha Ele vale o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente Com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo E faz um discurso profundo Ele quer ver o fim da favela Está nascendo um novo líder No borro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No borro do pau da bandeira No borro do pau da bandeira No borro do pau da bandeira Lelele Lelele Lele lele Lelele lelelele Sabe nesse Biladão Lelelele Sabe todas as mulheres negras nesse país Lelele lele Lelele lele Lelelele Lê, lê, lê lê, 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 lê lê Lê, 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 lê cái!